E a gente vai pra Presidente Prudente agora, Marcelo Casagrande continua contando um pouco da história de alguns pontos conhecidos da cidade. Casagrande, bom dia pra você, tava com saudade, viu? Me diz uma coisa, onde você tá, em que ponto da cidade você tá hoje? Seja bem-vinda de volta, Jéssica Tabas, bom dia pra você e pros amigos ligados aqui no nosso SBT Interior. Tô na Praça 9 de Julho, é um dos pontos mais conhecidos aqui da nossa Presidente Prudente. Pra quem não sabe, a praça, existem registros que a praça já existe desde 1918, quando fazia parte do passeio público. Na década de 1930, Jéssica, tem uma história muito legal que muita gente não sabe, mas aqui nesse local existia uma embarcação. Era uma embarcação a Nau Aljubran. O que era essa embarcação? Obviamente não tem mar aqui no Oeste Paulista, mas eles construíram uma embarcação que servia como ponto pra festas. Eram realizadas festas com gente bonita, com muita música e o dinheiro arrecadado foi usado também pra construir a Santa Casa de Presidente Prudente. Curioso, né? Outra história legal que eu vou te mostrar agora é o seguinte, tá vendo aqui, ó? A Alteire Vieira vai mostrar pra gente a fonte luminosa. Agora, né? Atualmente ela fica desligada, só liga em alguns momentos aí do dia, em alguns momentos programados. Mas no passado, na década de 1920, 1930 mais ou menos, esse ponto que nós estamos vendo aqui, ele era utilizado como ponto de encontro dos jovens prudentinos e também de pessoas aqui da região. O que essa rapaziada fazia? As mulheres andavam no sentido e os homens andavam no sentido contrário. Era aquele momento do olho no olho, aquele momento ali da paquera, né? Lá no passado era muito mais conservadora a sociedade, então tinha esse momento de encontro muito legal na praça. Foram feitas revitalizações e hoje a gente tá vendo isso. Esse espaço, por exemplo, que eu vou te mostrar agora, é utilizado pra encenações artísticas, peças de teatro, em alguns momentos também aí, atrações musicais. Pessoal dando um oi pra gente ali no fundo, ó, sinalizando aqui, acompanhando o nosso SBT interior. E todo o processo, pessoal, de revitalização dessa praça, teve uma série de cuidados que foram tomados, né? Rubens Nacato, bom dia pra você. Casa Grande, bom dia pra você. Bom de novo estar aqui com você, falando nesse centenário de Presidente Prudente, né? E com certeza, a Praça 9 de Julho aí tinha uma série de requisitos, exigências pra essa revitalização, pra não perder aí a sua característica original. Por exemplo, as pedras portuguesas que tiveram que ser mantidas. E esse local aqui, né, como você disse, espaço usado também pro lazer, pra cultura, é um espaço também que muita gente, vamos chegar aqui, ó, que muita gente acaba usando como local de descanso aí, no intervalo das compras, no comércio, é bem bacana, né? Você quando vem pra Prudente também dá uma passadinha por aqui, né? Ainda mais com essa sombrinha, nesse sol pra cada um que tem Prudente, chega debaixo das árvores e fica bem mais gostoso, né? Falando em sombra, quer ver, ó, esse pessoal tá sentado aqui, ó, vamos conversar, com licença, eu vou sentar aqui do lado da senhora e fazer uma pergunta primeiro. Sombrinha boa, né? Sombrinha boa. Praça 9 de Julho, bonita? Bonita, sempre limpinha, sempre as garis tá deixando organizadinho, limpinha, todo dia tá limpo o banheiro, tudo certinho, sempre tem um ponto ali do polícia militar ali, sempre o pessoal atencioso. Nossa, a gente gosta muito de morar aqui, aqui é muito bonito essa pracinha. Ponto de referência. Ponto de referência, é tudo que você chega aqui, desce do ônibus e já tá aqui no calçadão. Eu tô vendo, a senhora veio aqui hoje com a filha? Minha filha, minha filha. Gosta também da... Da que? Gosta, sei, porque ela estuda aqui próximo, né, no Iê, né, uma escola aqui embaixo, né, muito boa também. Manda ver aí, casa, vamos ver se... Tô vendo que você tá aqui, como você chama? AXA. A AXA tá aqui, ó, tá com mochila, veio comprar o material aqui pra fazer alguns trabalhos, e quando passa por aqui, vi vocês, inclusive, na segunda-feira. Sobram de fisionomia, estão sempre por aqui, né? Sim. A gente, às vezes, tem uma liçãozinha pra fazer, já passa aqui, fica sentado, aproveita a sombra, como tá calor, né? Então é um bom momento pra família, tem muita gente também. Obrigado, viu? Obrigado. Bom dia pra vocês, boa quarta-feira pra todos. Obrigado pela faze. Obrigado pela faze. Oi? A gente é fã de vocês, da SVT. Muito obrigado pela audiência. Oh, que bom, bacana, bacana. Tá mandando um beijo pra Mira Filizotto, também tá sempre ligada aqui na nossa programação, todo mundo aqui. Obrigado, viu, gente? Amém a todos nós. Legal, legal. Tá certo, então. Vamos fazer o seguinte, Jéssica Tabas? Vamos voltar pro estúdio agora, Anacato? Daqui a pouco nós voltamos ao vivo, aqui da Praça 9 de Julho, com a terceira reportagem da nossa série especial, Tabas.